Também, né? Eu adoro MPB. E assim, eu acho que com dois filhos eu descobri que essa ponte entre cinema e música, ela era muito forte. Aquilo mexeu muito comigo e desde então eu venho tentando. Agora, desde dois filhos eu não recebia uma biografia tão interessante, tão bonita, né? Eu tinha desistido de fazer biografia completamente quando chegaram essas fitas. E nessas fitas, tinham 15 horas de entrevista do Gonzaguinha com o pai. E as fitas eram muito emocionantes. E essas fitas é que eu cortei o filme inteiro. Porque na verdade Gonzaga dava 10 filmes pra Bolsonaro. Gonzaga é muito grande. Eu não tenho a pretensão de contar tudo de Gonzaga. Quem sou eu pra contar tudo de Gonzaga no filme? Nem minissérie cabe Gonzaga. Gonzaga é um homem muito grande, com muita história. Até hoje chega a história de Gonzaga. Mas as fitas me deram um norte. Porque eu acho que além da biografia, é muito importante você ter um drama junto. Como é Dois Filhos? Dois Filhos não é a biografia do Zezé. É uma história brasileira. É uma história de um pai que sonha por um filho. E é isso que incomoda as pessoas. E aqui, é o pai e filho que brigaram a vida inteira e que fazem as pazes no final. É um drama pai e filho também. Então, eu tinha o drama e tinha a biografia. Mas quando esses dois componentes se misturam, a história invariavelmente é muito forte. Porque não é um filme só pra fãs de Gonzaga. É um filme pro Brasil inteiro. É um filme pra se emocionar. É um filme pro Brasil inteiro.